Outra dica importante para quem trabalha com semi-joias é a limpeza e conservação da sua peça. Como é que a gente geralmente faz? Mulher quando vai sair quer passar um perfume, passar um creme na mão, ficar toda bonita e tal. E para sair para a balada, para a noite, para um jantar. E como é que deve fazer? Primeiro você passa o creme, primeiro você passa o perfume, espera secar, está bem sequinho. Aí você coloca a sua semi-joia. Por quê? Porque o banho químico, onde vai ouro, que dá cor para a peça, por ser um banho químico ele reage com produtos químicos. E o perfume, os cremes, nada mais são do que produtos químicos. Então dependendo da composição de creme, do perfume e tal, pode manchar a sua peça. Então é muito importante que você tenha esse hábito de primeiro lavar a mão, primeiro passar o creme, passar o perfume, se maquiar e por último colocar a sua semi-joia. Mas se acontecer e de repente você esquecer e botou a peça e depois borrifou o perfume, depois passou o creme na mão, não precisa ficar preocupado, a peça não vai derreter na hora, não é nada assim tão urgente. Mas é importante sim que você leve a peça, passe ela em uma água corrente, água normal mesmo, da pia, sem muito problema. Mas aí a grande dica é o seguinte, secar bem, não deixar a peça úmida. Porque a própria umidade, a água, também reage no banho oxidando ele. A água oxida todos os metais, não é porque a nossa semi-joia que vai oxidar. Oxida o ouro, oxida o prato, oxida todos os metais. Então é muito importante, pois se acontecer de cair algum produto químico, lava em água corrente o mais breve possível, pode ser até no dia seguinte e seque bem. A dica é que pode secar com um secador de cabelo, não precisa ser nada especial. Pega o secador de cabelo mesmo, seca, passa um papelzinho para tirar o excesso e está feito, você vai ter sua joia novinha. Se acontecer da sua peça ficar manchada, tiver algum problema em tortar, quebrar um pino, como eu comentei no outro vídeo, a gente vai fazer a análise. Estando dentro da garantia, você entra em contato com o pessoal da E-Dore para eles encaminharem a peça para a gente fazer a manutenção. A manutenção, às vezes, a fábrica está cheia de serviço, ela precisa entrar em uma ordem. Então a gente tem um padrão de data, que pode levar de 15 até 30 dias para a peça retornar. Com certeza ela retorna nova. Se for no caso de um brinco, quebrou um pino, alguma coisa, é importante que mande os dois pés do brinco. Por quê? Às vezes a gente faz uma limpeza na peça e vem com uma peça novinha e a outra está um pouco com uma diferença de cor por causa do uso normal. Então é importante sempre que você mande os dois pés do brinco para a gente fazer uma limpeza geral e você receber o seu par de brinco novinho no forno. Obrigado.